oi 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 meus amores vou mostrar pra vocês aqui da cidade de canela a igreja de pedra ela agora ela está na cor azul mas ela está com as luzes ela muda de cor olha só que linda ela é toda feita de pedra é a paróquia de nossa senhora de luz aqui em canela do rio grande sul e é um dos pontos turísticos aqui mais visitados vou mostrar pra vocês do outro lado também olhando essa igreja ela é enorme gente e muito linda tanto de manhã a outro a outra vez que eu estive aqui visitando canela eu vim de manhã né visitar eu queria ver a noite como fica olha que linda essa cor azul pois ela vai mudar de cor ela tem uns vitrais muito lindos bem coloridos ó vale muito a pena conhecer aqui é outra entrada no momento está tendo missa lá dentro eu cheguei atrasada para o horário da missa então resolvi filmar para vocês a igreja eu vou dar a volta nela gente ela é muito grande para vocês verem e depois eu vou postar algumas fotos também ela durante o dia tá pois no final do vídeo eu vou tirar algumas fotos vou postar para vocês olha que linda essa cor azul gente é muito lindo só pessoalmente mesmo para vocês verem como ela é linda olha só que linda essa iluminação que eu estou quase dando a volta nela toda tá para vocês poderem ver todos os lados da igreja eu estava lá do lado direito agora estou do lado esquerdo dela né até voltar lá na frente aqui do lado tem umas lojinhas olha só mudou de cor gente ficou rosa que linda que linda ficou rosa gente que coisa linda olha olha ela ainda está mudando aos poucos tem uns pedaços que ainda estão azuis lá em cima ainda está azul mas ela vai ficar toda rosa olha que lindeza olha aqui eu estou do lado esquerdo desculpa os barulhos dos carros né que a gente como a gente está num ponto turístico né não tem como não ter barulho né gente não tem como fazer uma filmagem silenciosa deliciosa os turistas olha um pedaço azul e um pedaço rosa que chocolate estão levando pra casa já olha olha que linda aqui é a entrada E aí E aí